Juvenal ou Repoca Oferecimento RA Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Conforto pra você, satisfação pra nós Policiais da Rony acabaram de apreender droga e prenderam dois homens aqui na Vila Irmã Dulce, na Zona Sul de Teresina Aqui estão os dois homens Segundo informações, policiais estavam patrulhando essa região Quando observaram esse rapaz saindo aqui, comprando a droga Fizeram a abordagem e acabaram, portanto, encontrando muitas pedras de craque Aproximadamente 45, 50 pedras e mais dinheiro Você compra aqui ou essa droga é sua? Hum, vou comprar a merenda aí pra ele, eu vou abrir aqui, ó Vem pegar a merenda? Vou comprar a merenda pra ele pedir, ó Você foi flagrado com a droga? Eu não Qual é teu nome? Gilvan Gilvan, já tem passagem? Não, graças a Deus que não Rapaz, olha, aqui é o local que eles usam droga aqui nesse quartinho aqui Olha, tem uma pessoa ali dormindo Polícia diz que é uma noiada Olha, nem tá preocupada com a movimentação Nem acordou com a movimentação de polícia e de pessoas aqui De populares, olha Um quartinho aqui que a polícia acaba, portanto, localizando Olha só Olha, muito dinheiro trocado O que caracteriza realmente o tráfico de drogas Vocês estavam patrulhando essa região Olha, de repente depararam com esse elemento comprando aqui, né? Positivo A gente tava passando aqui nessa avenida E de repente nos deparamos, né? Com aquele rapaz Fazendo a compra, né? E resolvemos fazer a abordagem policial E encontramos aproximadamente 40 pedras de craque E muito dinheiro trocado E algumas joias também que eles recebem pela pedra, né? É troca, né? É troca, exatamente Tá certo, olha O policial aqui a gente mostrando mais pedra de craque Isso aqui tudo é É deixado aqui, ó Penhorado, né? Pra droga Ó, pulseiras, dinheiro Você já tem passagem, amigo? Hã? Qual é o seu dono? Quer falar nada? Dizer nada? Pode ser informação se quiser pra mim, só Hã? Você não, o dono só repassaram pra você? Quem é que repassa? Eu acabei de chegar, eu não tava nem em casa Passei a noite e fui na rua Por que você tá preso? É porque eles entraram e invadiram a minha casa aí Minha casa não Você mora nesse quartinho aí? Eu moro na minha linha Nossa casa foi queimada E essa senhora que tá aí, dormindo, quem é? É a minha que curte comigo às vezes aí Fica contigo, né? Agora ele tá aqui Ele tá negando aqui, mas não é É... A polícia não cai na versão dele Quer dizer, o dono seria ele E ficaria aqui nesse quartinho, inclusive Junto com aquela senhora Pois é, tio, Gil, não A gente, como Determinação aqui do Coronel Souza Comandante lá do Batalhão Ronde Pra gente fazer Hoje foi aqui na Vila Irmã Doce Pra gente fazer a abordagem A esses elementos que estão nas portas das casas ali A gente passando aqui nessa rua aqui A gente se deparou com aquele elemento aí de preto Cumprando a droga Na mão desse aqui de amarelo Quando a gente pediu permissão pra gente entrar na casa O mesmo aceitou E foi encontrado Essa expulsão de pedra de craque E esse dinheiro Que tava com o mesmo E o mesmo tá negando Tá certo, o mesmo tá negando Mas foi encontrado Dinheiro e as pedra de craque Com ele Olha, a polícia atuando Em menos de duas horas Duas bocas de fumo foram estouradas Agora há pouco Policiais da Companhia Independente do Provorá Estouraram uma na Palito Holândia Muita droga também Um elemento preso Foi levado já para a central Os dois serão levados também Para a central De flagrantes E olha o resultado Policiamento aqui na rua Olha Dinheiro, muito dinheiro aqui Olha Você observa Já uma boa Quanto de dinheiro já tinham comercializado O que significa dizer Que tinha mais pedras E craque Aqui nesse local Que eles estavam comercializando Livremente Juvenal ou Repórter Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos E serviços de qualidade Conforto pra você Satisfação pra nós